A instabilidade se intensifica nesta terça-feira, principalmente na metade norte do estado, onde há condição para grandes volumes de chuva. Novamente, algumas cidades mais ao norte podem superar os 100 milímetros de precipitação. Já na metade sul, a quantidade de chuva deve ser bem menor. Além disso, o ar frio ingressa aos poucos e as temperaturas devem cair em todo o estado nos próximos dias. Amanhã, pode chover a qualquer hora do dia na região metropolitana. Em Porto Alegre, a mínima é de 21 graus. Em Pelotas, no litoral sul, tempo instável e máxima de 28 graus. Já no norte do estado, a previsão é de chuva forte. Em Passo Fundo, faz 15 graus pela manhã. Céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas na região central e no oeste. Faz 27 graus em Cachoeira do Sul e 28 em Alegrete.